dando seguimento pessoal na atualização igualmente nós está falando no vídeo anterior é a drenage aqui a prática meia tá quase sendo concluída já os cortes a coisa que eu achei até que eles deviam ter trazido esse corte mais pra cá mas fizeram aí bem pegando mesmo o pavião todinho da pavimentação aqui você pode ver que essa entrada aqui ela vai ser uma entrada muito chique chique mesmo uma pista do lado de lá e uma pista do lado de lá que está em sentido pintópolis urucuia e vindo de urucuia sentido pintópolis são francês nas gerais pessoal é igualmente eu falei no outro vídeo pessoal tá reclamando que tem pouca pessoas trabalhando pelo patamar da obra eu não sei explicar para vocês se isso é verdade ou é mentira eu não entendo o que eu sei dizer pessoal que até agora eu acredito eu que já temos bastante serviço prestado é isso que eu sei dizer para vocês porque isso aqui não é brincadeira não gente isso aqui já tem serviço prestado aqui que só jesus na causa óbvio você vê parece um diamante aqui viu isso aqui eu nem sei como é que vai ser quando eles começar a bater lá de cá como é que vai ser mas tem um daqui deve fazer algum algum calçamento alguma coisa não sei explicar para vocês ainda porque ainda tem serviço demais realmente vocês falam tá o pessoal tinha ter mais gente trabalhando não entendo para mim aqui tá de bom tamanho e se você dizer o que eu morro para vocês pessoal tá trabalhando viu essa 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 galeria aqui essa drenagem que ainda ela ainda tá ainda muita coisa para fazer ainda eu penso eu porque eles ainda tem que acertar esse aqui ainda e isso aqui vai ser o local da sucção da água onde ela vai drenar levando esse fundo para lá ainda tem muitos serviços para fazer aqui ainda que o meio da pista a gente já observa aí que a uma das mãos que vai sentir pintópolis são francisco ela vai vir nesse sentido aqui ó onde eu tô aqui ó passando vindo aqui por mim aqui ó tá vendo pessoal o que eu sei dizer pessoal e a gente fica animado para falar para vocês e muitas vezes fica sem graça que o pessoal muitas vezes que as coisas assim vou correndo e nada é assim desse jeito nós aqui uma região que nós já esperamos aqui essa pavimentação asfáltica tem mais 70 anos isso aqui para mim né que eu vi meu bisavô meu tataravô para quem não sabe eu tenho mais de 500 anos eu vi esses povo tudinho reclamando dessa estrada desde a época lá de montes claro que não tinha viu quer dizer de carro de boi em montes claro até chegar em brasil df não tinha o pessoal o pessoal da galera abriu as estradas de enxadão meu pai nem foi um gabiú está de fato já estou fazendo dele hoje isso aqui é uma benção nós temos estrada aí a ruim ou bom nós temos e está fazendo aí então é isso que eu queria dizer para vocês ter ter paciência ter cautela também tem mais um pouco de empatia nesse assunto aí você vê o pessoal aos poucos pode ver aqui está desquilinando tá vendo ó tá fazendo e olha aqui já tá mais duro a mão uma mão passa aqui isso aqui eles não vai aterrar isso aqui ainda a terra isso aqui ainda para emendar com a monta para lá ainda e as máquinas tudo aí aqui tem serviço prestado que eu não sei nem explicar o tanto de dinheiro que já que já está envolvido aqui com óleo diesel com mão de obra viu são as coisas assim que a gente não sabe nem calcular o gasto se você me procurar para quem fez isso aqui eu também não sei explicar qual motivo que tem esse aqui não sei se fazer tipo se fosse um me fala um suspiro alguma coisa assim parecida que eu achava eu na minha concepção de pedreiro que anteco atrás de bontamana a água bruna cai aqui ela encaminhava fazer só um concretinho que ela encaminhava não precisava nesse outro gasto aí mas quem vai entender engenheiro aí é o local da nossa subestação aí ó para quem não sabe viu aí vai ser lugar da sustração um terreno nobre vai ser feito em uma que tá aí uma sustração de energia de placa solar passo passo suplementar as placas solares fazenda de placa solar que vai ter nessas fundos aqui tudo aí a nossa compactadora tá aqui pessoal tem um banheiro que é ecológico aqui ó aí é uma marca dessa que faz serviço demais galera o que nós temos aqui em serviço hoje eu não sei nem rolo compressor rolo compactador tem tanto nome que o pessoal dá para uma máquina dessa olha lá na frente lá pessoal aos um monte de terra lá tá vendo está pão lá na frente não sei tem mais um monte de terra ali não sei por que motivo é o motivo que eu sei que é o seguinte é uma fé em deus logo logo nós vai sair passando possível tapete preto aqui e a josé você não acha que tem pouco tem pouco funcionário se tem pouco muito não sei explicar se você quiser dizer que está fazendo isso é o que importa para mim se você dizer que só dessa bichona aí ó chegou 3 0 bala aqui para nós aí ó tá aparecendo você viu tá aparecendo a moça tá vendo com a pontinha da unha aí tá vendo encostado ao tanto serviço já prestado galera isso aqui só que perto da rua é a questão que eu falo aonde que eu imagino que a localidade que mais tá dando assim um pouco de trabalho aí o pessoal fazer mas acredito que tudo que eles arrancar aí deixando esse pronto essas drenagens já tem umas lá na frente lá que está fazendo também tiver tudo pronto aí as coisas vai encaminhar bastante para nós o pessoal então mais isso aí pedir vocês aí que né que não foi inscrito no canal que se inscreva né que deixe assim seus like aí né contribua com a gente aí que já usa tá vendo essa aqui chegou zero aqui chegou zero 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 ela tá bem já um surrado acima um surrado assim de trabalhar aqui em prol local dessa 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 infraestrutura nossa aqui né essa pavimentação asfáltica de urucuia nas gerais sentido pintópolis né isso aqui esse desenvolvimento aqui e esse trabalho que o pessoal tá prestando aqui para nós o governo o meu zema tá aí né alembrando vocês que isso aqui foi um reparo da 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 que o pessoal que morreu lá sobrar de nebromadinho viu a barragem explodiu lá que tá fazendo esses benefícios aqui nessa região aqui para nós aqui no urucuia nas gerais não só aqui mas em muitos outros lugares eu tive até comentando com o pessoal o movimento que conforme vai ser tão grande que eu acredito que de são francisco para lá aquela avenida muito claro para lá ela vai ser talvez de brasil de milho para lá ela já merece uma duplicação porque o funil para lá vai ser muito grande muita água para um funil só então acredito eu que logo logo vai ter que fazer né esses detalhes de duplicação aí de vias que é importante também porque conforme a demanda vai vai vindo claro que o governo vai reparando esses assuntos aí pessoal mais um abraço pedi vocês e que não foi inscrito no canal que se inscreve viu desistir jamais lutar sempre e avisar vocês pessoal tá agarrado beleza tamo junto e aí vamos